Eu não tenho dinheiro, mas o que eu sinto por ter verdadeiro O que eu sinto é muito amor, é muito amor que eu sinto por dentro Eu não tenho dinheiro, mas o que eu sinto por ter verdadeiro O que eu sinto é muito amor, é muito amor que eu sinto por dentro Minha mulher do sofrimento, vou te dar já casamento Minha mulher do sofrimento, vou te dar já casamento Minha mulher do sofrimento, vou te dar já casamento Ei, acredita baby eu tô a te querer, não consigo ficar longe de você Venha assinar o noivado porque até as madrugadas eu não paro de pensar em você Eu prometo dar amor pra valer, juro baby tu vai ser minha mulher O teu love me faz viajar na lua, eu confesso baby eu já tô na tua Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que te vi na rua Tu deixaste a minha alma no ar, já procurei como tu não é Ei, como tu não é Minha pedra é preciosa, meu love é meu mundo Eu não tenho dinheiro além do amor, mas faço de tudo pra te agradar A lavamento também vou dar, nem por outra coisa que o lar vai estragar Nosso dois estão juntos a batalhar Minha mulher do sofrimento, vou te dar já casamento Minha mulher do sofrimento, vou te dar já casamento Minha mulher do sofrimento, vou te dar já casamento Olá, monga, se cuide Mas o que eu sinto por te é maior que o mundo Eu só quero já você Minha cara, metade, tu és o meu tudo Minha mulher do sofrimento, nós amamos Porque o amor faz lá mais alto Deus abençoei, nós casamos Minha mulher do sofrimento, vou te dar já casamento Eu te quero toda hora Bendice a qualquer momento Eles falam mais de nós Mas não sabem o sofrimento Tô contigo, não te largo Eu te quero de meu lado Eu não tenho dinheiro Mas o que eu sinto por te é verdadeiro O que eu sinto é muito amor É muito amor que eu sinto por dentro Eu não tenho dinheiro Mas o que eu sinto por te é verdadeiro O que eu sinto é muito amor É muito amor que eu sinto por dentro Minha mulher do sofrimento Fortidade de casamento Minha mulher do sofrimento Fortidade de casamento Minha mulher do sofrimento Fortidade de casamento Shelly News Tudo limpo Legenda Adriana Zanotto